A partir de hoje serão um só corpo, um só espírito e uma só alma. A partir de hoje serão um só corpo, um só espírito e um só espírito. Eu faço, eu faço. Com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres, compromissos e benefícios do matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja de Cristo aqui reunida. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Céline Moral. 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 Céline Moral.